Sim, com certeza. Viajei para o Marcel lá, a gente estava com o seu miliard lá e dei uma descansada legal. Ô Denis, como é que você está no coração com todo esse movimento Fica Denis Marques? Um amistoso que serve para a entrega de faixas, mas também para arrecadar fundos, como disse já a diretoria, para pagar o que você talvez não mereça, mas para chegar perto do que você significou nesse campeonato pernambucano para o Santa Cruz? Fico feliz, né cara? Fico contente de estar acontecendo isso aí para que eu permaneça. E espero que dê tudo certo. O pensamento é de ficar, como eu falei, só que não depende só de mim, depende da diretoria. Então, está acontecendo esse movimento aí em volta aí, para que eu permaneça aí. Espero que dê tudo certo. Denis, como você explica a questão do Paulo Cerf, parece que eu tenho empresário, né? Oferecendo você, e nós estamos sabendo que efetivamente uma proposta concreta que você tem e uma boa proposta é da portuguesa. Mas eu queria que você falasse sobre esse oferecimento e sobre essa proposta portuguesa. Não, sobre esse oferecimento que você está falando aí, fora de cogitação, isso não existe. Pelo contrário, procuraram ele. Inclusive, até o Tininho me ligou, eu estava em Marcial, quando o Tininho falou isso, eu falei, não, Tininho, totalmente diferente, eu desconheço isso. Pelo contrário, procuraram ele, não só dessa equipe, como de outras também. E ele escutou a proposta que eles tinham passado, mas não fechou nada com ninguém. Até que eu falei para ele, eu falei, meu pensamento é de continuar no Santa Cruz, agora que nem você falou, que ele foi lá oferecer, isso aí é mentira. Totalmente mentira. Pelo contrário, procuraram ele, né? Agora, inverteram as coisas. Até porque não tinha necessidade disso, tem muitas propostas aí. Um papo intimista, então. A portuguesa realmente fez a proposta, o esporte e o Náutico, procuraram, Paulo Sérgio? Procuraram, sim, teve várias propostas, tanto nos clubes daqui como no clube de fora também, entendeu? Não adianta citar nomes, mas, como eu sempre falei, já tiveram e continuam tendo, principalmente depois dessa final aí, do título, que já, com certeza, é mais valorizado, sem dúvida nenhuma. Então, surgiram mais propostas ainda, entendeu? Mas é aquele negócio que nem, eu tenho o pensamento de continuar aqui, agora só não depende de mim, né? Agora, além da questão financeira, né? Você tem a questão também da visibilidade. A proposta de primeira divisão, normalmente, é mais alta do que um clube de Série C. E você vai para uma vitrine que você saiu dela há um bom tempo. Tudo isso pesa na sua decisão? Não, lógico que parte financeira é importante, sim, mas não é tudo, né? A gente chega a um certo ponto na nossa vida que o dinheiro não é tudo. Graças a Deus, hoje, para mim o dinheiro não é tudo, só que eu quero umas condições boas para me continuar, né? Não adianta dizer assim, não, vou ficar, mas tendo umas propostas que vocês estão sabendo aí, que tem aí, várias. E, então, quer dizer, nós já tivemos uma conversa com o Sandro mesmo, com o presidente, o senhor já falou para o presidente, as minhas condições de ficar aqui, né? Quando eu falei, essas condições aí que eu passei para o clube, que o meu empresário passou para o clube, eu continuo aqui em Santa Cruz. Dependendo de outras propostas que tem Eu até falei que tem até maior do que essa Que meu empresário Passou pro clube, né, pro Santa Cruz Tem muito mais, muito mais alto Só que por essas condições que eu passei Que eu passei pra ele, ele passou pra direção Eu continuo aqui No Santa Cruz, sem problema nenhum Qual o prazo, então, que você tem Pra esperar uma definição Eu creio que mais uma Uma semana aí Eu acho que tá tudo resolvido Ou até mais cedo É questão de momentos aí Pra gente Chegar num acordo final Você tá quito pro clube Em termos de favores, por exemplo O clube pagou o que pôde Mas você também contribuiu com o seu futebol Então é uma negociação que a gente pode considerar Zerada pra ser iniciada novamente Verdade, verdade Que nem eu falei, eu tive outras propostas Antes de vir pra cá Mas eu optei pelos profissionais que aqui se encontram Que nem eu falei E a minha vinda pra cá É muito misturada Algum mundo